Operação Piratas do Cerrado apreende 20 mil peças falsificadas em confecções de Jaraguá. Três pessoas foram presas durante a fiscalização. O vídeo mostra a Operação Piratas do Cerrado, que cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em confecções e residências de empresários na cidade de Jaraguá, Polo da Moda, em Goiás. Três pessoas foram presas e cerca de 20 mil peças de roupas falsificadas apreendidas. Os artigos ostentavam marcas famosas, nacionais e internacionais. Foram dois anos de investigação, um trabalho em conjunto entre a Delegacia Estadual do Consumidor e a Delegacia de Goianésia, que é responsável pelo cartório de Jaraguá. Além de resguardar a arrecadação fiscal no Estado, a ação da polícia tem o objetivo de evitar a concorrência desleal. A Secretaria da Fazenda será comunicada em relação a todo esse contexto, porque também tem as questões de lesões à ordem tributária, administrativas, consistentes nas sonegações fiscais, que além de crime também configura infrações administrativas. Cumprimos três mandados de prisões preventivas, uma condução coercitiva, sequestro de veículos, aproximadamente 27 mil reais em espécie apreendidos em poder de um dos investigados, aproximadamente 20 mil peças de roupas apreendidas também. Foi uma operação grande que resultou em um prejuízo volumoso para quem atua à margem da lei lá na cidade de Jaraguá. Eles atuam de forma bem organizada, terceirizando várias partes desse serviço de adulteração.